Fala, galera! Professor Anderson Magalhães na área para mais uma questão do concurso de Fuzileiro Naval 2018. Galera, tá aí a questão na tela, bem estruturada pra você, né? Um relógio atrasa 3 minutos a cada 6 horas. Quanto tempo o relógio atrasa em 8 dias? Letra A, 1 hora e 36 minutos. Letra B, 1 hora e 16 minutos. Letra C, 1 hora e 6 minutos. Letra D, 1 hora e 36 segundos. Ou letra E, 1 hora e 16 segundos. Então, você pausa o vídeo aí e tenta resolver a questão, beleza? Então, é assim que você trabalha aqui, né? Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão e depois vê a resposta. Vamos lá, então, pessoal. Se o relógio atrasa 3 minutos a cada 6 horas, então nós podemos fazer uma regrinha de 3 bem básica. Quer dizer o seguinte, ó, ele atrasa 3 minutos em 6 horas. Então, em um dia, pessoal, que são 24 horas, ele vai atrasar X minutos. E aí, o que nós podemos fazer aqui? Só multiplicar em cruz, porque é uma regra de 3 direta, né? Quanto mais horas, mais minutos ele vai atrasar. Então, é só você multiplicar em cruz. Multiplique em cruz e o que nós vamos ter? Que X vezes 6, ou seja, 6X é igual a 24 vezes 3. Ou seja, nós temos que 6X é igual a 72. Portanto, o X é igual a quanto? 72 dividido por 6. O 6 está multiplicando, ele desce dividindo. Logo, nós teremos que X é igual a 12. X é igual a 12. 12 o quê? 12 minutos. Nós fizemos essa regra de 3 aqui para encontrar quantos minutos esse relógio vai atrasar em 24 horas. Vê lá, ó. 3 minutos em 6 horas ele atrasa, que é o que a questão trouxe. Então, ele vai atrasar 12 minutos em 24 horas, que é um dia. Então, o que nós temos é que esse relógio, ele atrasa 12 minutos em 24 horas. Ou seja, 12 minutos em um dia. E aí, ele quer saber em 8 dias a questão. Quanto tempo o relógio atrasa em 8 dias? Então, ele vai atrasar o quê? Vou botar Y, ó. Ele vai atrasar Y, um tempo Y, em 8 dias. Também é uma regra de 3 direta, né? Quanto mais dias, mais ele vai atrasar. Então, nós vamos multiplicar em cruz. Só multiplicar em cruz. Olha aqui, ó. Y vezes 1 é Y. É igual a 8 vezes 12. Portanto, Y é igual a 96. 96 o quê? Minutos, né? Aqui, ó. É o lado dos minutos aqui, ó. Assim como foi esse aqui também, o lado dos minutos. Ou seja, esse relógio em 8 dias atrasa 96 minutos. E aí, basta nós fazermos a conversão de 96 minutos para horas. 96 minutos para horas. E aí, nós sabemos o seguinte. Muito simples, né? Uma hora tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Uma hora é igual a 60 minutos. E aí, faltam mais o quê? 36 minutos. Então, nós temos uma hora e 36 minutos. É isso que esse relógio vai atrasar, então. Ele vai atrasar uma hora. Ele vai atrasar uma hora, que são 60 minutos. Ele vai atrasar uma hora e 36 minutos. E aí, fecha os 96 minutos que ele atrasa em 8 dias. Portanto, gabarito da questão aí. Uma hora e 36 minutos. Gabarito. Letra A. Letra A. Beleza, pessoal? Então, resolvemos aí. Matamos a questão do concurso de Fuzileiro Naval 2018. Eu sou o professor Anderson Magalhães, galera. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL